175 esse pesqueira abaixo esse pesqueira ele é abaixo do e aí três estrelas galera sabia eu ia falar bem assim esse pesqueira ele abaixo ele é baixo do eber bom dia cadê o boicote cara uns rapaz calma aí que eu já vou falar sobre isso galera saiu 13 estrelas aqui ó beleza vou fazer